Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dirigir manuseando telefone celular pode aumentar em até 400% as chances de acidentes. Sírio movimenta a economia na capital paraense. Coletores recebem doação para a Fundação Nazaré de Comunicação e as histórias de devoção à Nossa Senhora de Nazaré. E na entrevista de hoje vamos falar sobre poluição sonora. Hoje é terça-feira, 3 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre comportamento. A ansiedade de estar conectado e interagindo com outras pessoas leva muitos a perderem a percepção da segurança e ainda colocam a vida de outras pessoas em perigo. Como exemplo, motoristas que dirigem manuseando celular, quer falando ou digitando mensagens de texto. Uma pesquisa realizada por uma universidade americana constatou que dirigir manuseando telefone celular pode aumentar em até 400% as chances de acidentes. Aqui no Pará, as punições estão mais rigorosas e variam entre atender o celular e passar mensagem de texto. Pesquisas norte-americanas apontam que o motorista perde cerca de 5 segundos de atenção ao desviar seu olhar para ler a mensagem no aparelho. A falta de atenção pode causar acidentes graves. No mês das férias, principalmente, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará realiza uma intensa campanha. Aproveitando, inclusive, a Operação Verão para realmente alertar do uso inadequado do celular. Tanto para a pessoa que usa, falando, quanto a questão do manuseio, a utilização de redes sociais, mensagens de texto. Segundo estudos, a pessoa perde a sua distração tanto ao falar quanto ao manusear o celular. Quando ele manuseia, é muito mais demorado a questão da falta de atenção. Ele tira a visão, baixa a vista, enfim, ele vai olhar para o aparelho, para o celular. E pode vir a gerar um grave acidente. Não é à toa que o governo federal editou norma no final do ano passado. Além de dividir as condutas, falar ao celular e também manusear, ele agravou as penalidades, as multas. De acordo com o seguro DPVAT, pago em casos de morte ou invalidez, são registrados cerca de 1,3 milhão de acidentes por ano relacionados ao uso do celular. Os dados também mostram que 80% dos motoristas admitem que utilizam o aparelho ou outras tecnologias que geram distração enquanto dirigem. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais utiliza smartphones, redes sociais, editor de texto no celular. E estão preocupados com isso, senão o legislador criou essa obrigatoriedade, esse agravamento dessas punições. Segundo estudos de institutos americanos, a pessoa que passa a utilizar o celular para passar textos, ela perde de 3, 5, 7 segundos, dependendo do texto que ela for editar, mandar mensagem. E isso no trânsito pode ser fatal. Você perder 1, 2 segundos, já é muito grave, imagine 3, 7, 10 segundos, você baixa a cabeça, você olha para o aparelho e o veículo em movimento, em linha reta, 50, 60 por hora, numa curva ou algo nesse sentido. Então, de repente, pode acontecer um problema, um cachorrinho, correr na rua, uma criança, um carro na frente, parar bruscamente, você pode vir a causar um grave acidente. Dados de uma pesquisa realizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, apontam que 98% dos acidentes de trânsito são causados por erro ou negligência humana. Em primeiro lugar no ranking, está a prática de fazer ligações ou mandar mensagens enquanto dirige. De acordo com o DETRAN, as punições refletem uma realidade social. O processo legislativo, não só o de trânsito, mas como os demais, ele nada mais é do que um reflexo do comportamento da sociedade. Se o Brasil, ele tinha uma legislação de trânsito e não se viu realmente a mudança de comportamento, o brasileiro é preocupado com fatores como segurança, sua e de terceiros, os legisladores, baseado nas estatísticas, no número de vendo avançar, acabaram por editar normas mais duras. Nesse caso do celular, era uma falha, vamos dizer assim, que só tinha a expressão, uma lacuna, melhor dizendo, só tinha a questão de falar o celular. Então não tinha como um agente de trânsito fazer alguém que estivesse manuseando o celular para uma mensagem de texto. Então realmente é uma evolução da legislação baseada nada mais, nada menos do que o comportamento do brasileiro do condutor. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Pará, é preciso estar mais atento ao clima neste mês de outubro. É que a transição do período seco para o mais chuvoso é propício para eventos meteorológicos, como vendavas e incidências de raios. Segundo as SEMAS, nas regiões sul-sudeste e sudoeste do Pará, haverá chuvas com mais frequência neste mês de outubro. A transição do período seco para mais chuvoso se torna propício para vendavais e incidência de raios. Ainda segundo o boletim divulgado, o aumento das chuvas e raios já eram previstos para outubro, mas é preciso cuidados, como ficar protegido e abrigado nos momentos de chuva, não ficar embaixo de árvores e não utilizar equipamentos ligados à rede elétrica durante a chuva. Ainda de acordo com as SEMAS, na região norte e nordeste do estado, que compreende a ilha do Marajó, a região da Calha Norte e a região metropolitana de Belém, prossegue o período menos chuvosos, com chuvas rápidas e de volumes reduzidos. Com o início do período chuvoso no sul do Pará, as regiões ainda vão experimentar tempo quente durante o dia, mas a temperatura vai ficar mais baixa em relação aos últimos quatro meses. A tendência é que a temperatura máxima nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado permaneçam entre 32 e 34 graus. As maiores temperaturas vão ocorrer na região metropolitana de Belém, que podem alcançar de 36 a 37 graus. No norte e nordeste do Pará, vai chover dentro do esperado, em forma de pancadas no período da tarde e início da noite, com tendência de uma chuva passageira. E agora vamos falar de saúde. O estado do Pará recebeu do Ministério da Saúde mais de R$ 3 milhões para 105 municípios. Esta é a segunda parcela de recurso adicional para o combate ao mosquito Aedes aegypti. No total, foram liberados R$ 30,4 milhões para todo o país. Segundo o órgão, 3.148 municípios em 20 estados, mais o Distrito Federal, serão beneficiados porque cumpriram critérios para intensificar as medidas de prevenção e combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O envio da segunda parcela foi condicionado ao cumprimento de alguns critérios, especialmente a realização de levantamentos sobre a infestação em imóveis e o monitoramento nas cidades sem infestação do mosquito. A Câmara Municipal declarou o som automotivo como patrimônio cultural e material de Belém. A decisão causou polêmica e o Ministério Público pediu ao prefeito de Belém que vetasse a lei. Os sons automotivos são uma realidade no Pará. As festas de aparelhagens ganham cada vez mais espaço e os torneios de sons também. Diante disso, a Câmara Municipal de Belém declarou o som automotivo como patrimônio cultural e material da cidade. A lei precisa ainda da sanção do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. Mas antes desta sanção, o Ministério Público se manifestou. Em primeiro lugar, a gente lamenta a posição da Câmara Municipal, que na contramão da opinião pública e da legislação estadual e federal, promulgou esta lei, talvez em atendimento a um lobby dos comerciantes dessa área, que vendem seus produtos, e não atentaram para a rigidez da saúde e da perturbação do sossego das pessoas que têm o direito de ter um sossego alheio e ter a sua vida regulada pelas leis federais e estaduais. Um dos posicionamentos do Ministério Público contra a lei é a saúde humana. Imagine você que nós temos aí combatido incessantemente esses postos de gasolina onde a partir de quinta-feira à noite essas pessoas se reúnem para praticar esses torneios de quem coloca o som mais alto e diante disso a saúde pública do entorno, prédios, pessoas idosas, animais, pessoas, crianças não podem ter o sossego público que é garantido por lei. Então imagine você passar uma noite de sono em claro porque essas pessoas estão fazendo esse tipo de atividade e prejudica muito a população. O Ministério Público entende que a lei é lesiva ao meio ambiente uma vez que, segundo o texto, ela instiga, induz e fomenta a atividade criminosa já que poluição sonora é crime previsto no artigo 54 da lei de meio ambiente com pena de seis meses a quatro anos de detenção. Além disso, o Conselho Nacional de Trânsito baixou uma resolução que torna a falta grave o som que vaze de veículo automotivo, com direito à multa, perda de cinco pontos na carteira nacional de habilitação e também a retirada do veículo para evitar a poluição sonora. Independente da aprovação ou não da Prefeitura de Belém, a fiscalização e a legislação não modificam. Não é o fato de se tornar, que a gente espera que não se torne a lei, porque nós solicitamos que o prefeito vetasse, mas se ela se tornar, não é o fato de ser patrimônio cultural imaterial que vai fazer com que não se tenha mais em vigência as leis federais e estadunas que reje a matéria. A fiscalização vai se impor e elas vão ser autuadas e os instrumentos automotivos de som vão ser apreendidos pela fiscalização, pela DEMA, pela SEMA, pelo Ministério Público, e vai ser apreendido e isso não dá nenhuma imunidade a eles em relação a isso. Nas ruas, a questão divide opiniões. Seu Benedito se sente incomodado com o volume dos sons. Eu me sinto incomodado, eu não gosto muito do barulho. Para a Sena Júnior, toda cultura deve ser respeitada. Acho que precisa ser revista, porque realmente alguns momentos incomodam. Eu moro aqui na cidade verde, então, às vezes eles passam numa madrugada muito alto, que a gente tem que acordar, a gente acorda mesmo e tal. Então, você tem que verificar essa questão, a questão do respeito, de como vai se fazer essa lei, qual é o período que essa lei, quais os horários que vai ser utilizado este sonho automotivo, porque senão vai agradar um e desagradar um. E a gente vive numa sociedade em que a gente tem que ter as permissões, os meios termos, então isso é importante. Dona Marli concorda com Sena Júnior e acredita que tudo é uma questão de respeito. A autônoma acorda às 5 da manhã para trabalhar e volta tarde para casa. Muitas vezes, o horário de descanso é perturbado pelo som alto. Incomoda só nesses horários de madrugada, só isso. Na hora do descanso. E não deve ser incomodado, né? E na entrevista de hoje, vamos falar sobre poluição sonora. As denúncias de poluição sonora lideram o ranking de ligações recebidas pelo Centro Integrado de Operações, o CIOP, em Belém. Por mês, são cerca de 10 mil ligações. E nesse período do ano, a maioria delas está relacionada à poluição sonora. E para falar sobre esse assunto, Larissa Cristina conversa com Virgínia Nascimento, delegada de Meio Ambiente. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Quando a gente fala de poluição sonora, este é um tema que gera muita polêmica e principalmente muitas dúvidas. A gente recebeu aí ao longo da semana várias perguntas dos nossos telespectadores. Por isso, nós convidamos a Delegacia Especializada em Meio Ambiente aqui em Belém para poder tirar as dúvidas das pessoas. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar para a gente uma mensagem via WhatsApp. O nosso número é o 988023444. Hoje aqui comigo está a Tereza Macedo. Ela é delegada da Delegacia de Meio Ambiente aqui de Belém. Delegada, a gente agradece a sua presença. A gente vai começar logo com algumas dúvidas das pessoas. A Maria Santana de Cametá, aqui na região nordeste do Pará, ela diz assim. Eu moro próximo a um bar e todos os dias e com frequência nos finais de semana, o som é ligado em volumes altos. Ela já foi reclamar com o proprietário e ele afirmou que tem licença para fazer esse tipo de situação. Ela gostaria de saber até que horas e que volume é permitido para esses estabelecimentos? Bem, primeiramente não tem um horário que estabeleça o volume do som, a altura do som que ele deve ouvir. O que estabelece é que durante o dia é permitido até 55 decibéis e durante a noite 50 decibéis. Então, foi de dia até 55 ele está dentro do que é permitido. Foi à noite é 50 decibéis. O que passa disso já caracteriza a polícia do som agora. O problema é como a pessoa identificar essa questão dos decibéis, né, doutora? Pois é. Então, como assim, a reclamação dela é persistente, né? Ela já está enfrentando esse problema já há algum tempo. Eu aconselharia ela comparecer à DEMA e formular uma denúncia. Ela não vai ser identificada, tá? A denúncia vai continuar sendo anônima, apesar dela comparecer lá na DEMA. E a gente vai passar a fiscalizar esse bar. De vez em quando, a primeira vez a gente vai passar lá, se a gente não encontrar, aí no outro dia a gente passa, a gente tira um final de semana. Três dias seguidos fiscalizando o mesmo estabelecimento. Numa dessas, quando a gente passar lá, se tiver acima do que é permitido, a gente já intima ele para ele comparecer na DEMA. Tá, o que a gente lembra é que a Maria, ela é de Cametá, ou seja, nesse caso, que ela está numa outra região, aqui do Nordeste do Estado, ela procura a polícia civil do seu município? Ela procura a polícia civil do seu município. Agora, nesse caso, a melhor solução seria fazer por perturbação do sossego alheio. Por causa da falta do perito, né? Eu não sei se o município que ela mora existe uma SEMA que tenha o decibelímetro, né? Que dê a autorização, que emite licença de fonte sonora. Se tiver, aí pode-se fazer um procedimento de poluição sonora com o laudo do funcionário da SEMA. Agora, se ela não tiver, o ideal é que ela faça por perturbação. Aí, no caso de perturbação, ela tem que se identificar. Não só ela, como mais uns dois vizinhos, para comprovar que realmente o som está incomodando, está causando poluição sonora. Tá certo. Agora, a gente vai com o José de Alencar, de Coracy. A gente agradece a sua participação. Ele diz assim, ó. Sofro com a poluição sonora e a perturbação do sossego vinda do meu vizinho. Já registrei o boletim de ocorrência. Meu caso foi encaminhado para o judiciário. Gostaria de saber quais as penalidades para esse tipo de crime. Olha, o crime de poluição sonora, ele na modalidade culposa, porque a gente tem duas capitulações aí. O caput do artigo 54, que ele prevê uma pena de reclusão de um a quatro anos, e a modalidade culposa, que é o parágrafo primeiro. No caso, a gente lá na DEMA, a gente só faz o procedimento de poluição sonora na modalidade culposa. Mas, já estamos conversando com o pessoal do judiciário, no sentido de, daquelas pessoas que são reincidentes, principalmente em estabelecimento comercial, da gente fazer inquérito policial, tá? Que é uma penalidade mais grave, né? No caso, o TCO, a penalidade vai de seis meses a um ano. E a pessoa pode pagar uma multa também e, geralmente, as penalidades do caso de TCO, do termo circunstanciado, elas são mais brandas, né? É pagar uma cesta básica ou prestar, ou pagar uma multa, né? Dependendo do juiz que vai julgar e vai aplicar a penalidade. Mas, a gente já está estudando a possibilidade de mudar em alguns estabelecimentos que foram considerados reincidentes, faz a primeira vez, depois torna persistir o problema, aí a gente já vai mudar para o inquérito policial, que aí ele já vai ter uma penalidade mais grave, que ele pode ser até preso nesse caso, né? E a gente, de uma forma assim, coibir mais o crime de poluição sonora. Porque quando há só a gente, o ideal seria que essa pessoa se conscientizasse, né? Porque, afinal de contas, é um público diferenciado. Quem comete uma poluição sonora não é um criminoso, né? Apesar de ser considerado criminoso. Mas, a gente sabe que é uma pessoa que tem um trabalho, que não é interessante para o Estado manter essa pessoa na cadeia, né? Mas, se ele persistir no crime, aí a gente vai ter que tomar uma outra posição. A gente tem outra pergunta, que veio do Estado do Acre, de Rio Branco, da Naracosta. Ela gostaria de saber onde começa e termina a liberdade dentro de casa, em relação ao uso da música, para que não se caracterize, por exemplo, como poluição sonora. Olha, a mesma regra que se aplica ao estabelecimento comercial, se aplica à residência. É 50 decibel durante a noite e 55 durante o dia. Qualquer coisa acima disso caracteriza poluição sonora. Certo. O Luiz Costa, do bairro de Valdecães, aqui em Belém, ele diz assim, meu vizinho, sempre que o time dele ganhe, ele solta fogos e aumenta o volume do som. Por ser em via pública e na residência dele, como eu devo proceder? Da mesma forma, ou faz a denúncia através do 190, né? Se o problema persistir, vá até a DEMA e formule a sua denúncia. Ou então, faça a sua denúncia através do 181. A DEMA, que em Belém, fica localizada onde? Na Augusto Montenegro, bem ao lado do 104. Certo. A Maria Pérez, da Sacramento, ela diz assim, ela mora no bairro da Sacramento, próxima ao canal São Joaquim. Por lá, o desrespeito é total. Não temos sossegos nos finais de semana e as viaturas circulam aqui na rua e não fazem nada. Para quem ela deve denunciar? O 190, que o 190 vai acionar a viatura da DEMA através do rádio, né? Ou então, compareça a DEMA para formular sua denúncia ou também pode fazer a sua denúncia através do 181. É importante a gente diferenciar. O policial civil que está na viatura, ele pode proceder em caso de poluição sonora? Ou a gente tem que realmente chamar o agente especializado porque ele tem o aparelho? Bom, no caso, os procedimentos da DEMA, eles são feitos todos com um laudo. O laudo é feito pelo perito que vai munido desse belímetro e chega ao local, ele oferece o volume do som e em seguida, se for constatado que ele está acima do que é permitido, a pessoa é intimada para comparecer na DEMA para o procedimento policial. Se for apenas o agente comum que está ali fiscalizando, garantindo a segurança da população nas ruas, ele pode apenas fazer uma pequena conversa para acalmar os ânimos? Uma advertência, é uma advertência. Chega lá, olha, o senhor está com som a volume excessivo, porque isso é fácil de você saber, né? E pegar e conversar com ele no sentido dele baixar o som. Então, infelizmente, somente isso que ele pode fazer, porque não tendo o decibelímetro para confeccionar o laudo, fica mais complicado. Na maioria das vezes as pessoas chegam na DEMA e dizem, não, a polícia militar realmente esteve lá. Só que assim que eles deram as costas, eles aumentaram o volume. Até porque eles sabem que se a polícia militar esteve lá, com certeza foi alguma denúncia. Aí eles sabem, algum vizinho denunciando. Então, eles propositalmente aumentam, né? A senhora mencionou a questão dos decibéis e entra justamente na pergunta do Sérgio do Jurunas. Ele diz assim, fecha de aparelhagem, além de provocar poluição sonora, obstrui a via. Qual é o limite deles? Até quantos decibéis eles podem atingir? A mesma coisa que se aplica a um bar pequeno, se aplica a aparelhagem. É 50 decibéis durante a noite e 55 durante o dia. Para que também as pessoas possam entender, o que é caracterizado durante a noite e durante o dia? Existe um horário específico? Não, a partir de quando fica já escuro, a gente já considera de noite, né? Até umas 18 horas, 18 e 30, daí é permitido os 55 decibéis. Passando esse horário, já é valendo os 50. Outra situação rotineira aqui em Belém é as ruas, são aquelas chamadas bike som, né, doutora? A Cláudia Lobato, ela é do bairro do Comércio e ela diz assim, eu trabalho no Comércio e tem muitas bicicletas com som altos perturbando e dificultando o próprio trabalho de quem está nas lojas. Tem alguma lei que proíba? É caracterizado como poluição sonora? É caracterizado como poluição sonora, apesar de ele estar na via pública. Com certeza, ele também tem a regra que vale para o estabelecimento, para a residência, para uma festa, vale também por causa da propaganda, né? E ele também tem que estar cadastrado, né? Porque, para que a gente possa identificar, até porque se a pessoa quiser depois fazer uma denúncia contra essa pessoa, ele vai até o DPA e lá ele vai ter acesso às pessoas que são cadastradas com a propaganda através de alto-falante, nas praças ou até as pessoas que ficam circulando, né? Tem que ter uma licença para funcionar. Certo. Para a gente finalizar, a Gabriela Martins, do bairro do Reduto, ela diz assim, ela mora em um edifício e o vizinho ao lado ouve música toda a madrugada e ele também se reúne na sacada e fica até o amanhecer na sacada rindo e ouvindo música. Isso se caracteriza como poluição sonora ou perturbação ao sossego? Isso caracteriza os dois crimes. Tanto pode ser ele não ouvisse o som, né? Se fosse só conversa, achar graça, ficar batendo papo com os amigos, caracteriza uma perturbação no sossego alheio. Mas tendo o som, caracteriza poluição sonora. Pode entrar nas duas situações. Às vezes as pessoas vão lá e dizem, ah, porque não é que ele escute música, é que ele fica conversando e achando graça e fica fazendo churrasco no quintal. E é uma situação que perturba, né? Principalmente se ela for todos os finais de semana, né? Não tem quem aguente ficar o final de semana todinho com o vizinho barulhento, né? O que eu gostaria de deixar bem claro aqui para as pessoas, né? É que a poluição sonora, ela é um crime, tá? Ela não é uma questão de porque ela perturba. Ela é um crime previsto em lei passiva de punição, entendeu? Por quê? Porque ela faz mal à saúde humana. Então, quando a pessoa, o ser humano, ele é submetido a um volume excessivo de som, o organismo entra em sofrimento. Então, por isso que é importante as pessoas saberem que quando um vizinho chega a denunciar o outro, geralmente eles chegam lá e dizem assim, ah, isso deve ter sido aquele vizinho do lado, porque eu não posso ligar meu som, que ele se incomoda. O problema é que não é que ele se incomoda, é porque é nocivo à saúde humana. Então, a gente precisa ter isso, se conscientizar, né? No sentido de mudar o nosso comportamento com relação a isso. A poluição sonora, que ela hoje é um dos crimes que mais se comete aqui dentro de Belém. É a capital do barulho, é Belém, né? É verdade. Obrigada pelos seus esclarecimentos, delegada. A gente aproveita para deixar, então, o contato. Quem quiser fazer qualquer tipo de denúncia ou procurar a DEMA? Olha, o contato da DEMA é 3238-3132. Mas no caso de uma denúncia, ou a pessoa vai até a DEMA, ou ela liga para o 190 ou para o 181. Então, como eu digo, se a pessoa passa por um problema que ele é persistente, às vezes não, é uma situação esporádica. Ah, é uma vez ou outra que o vizinho coloca uma música. Mas se ele mora ao lado de um bar e ele tem problemas seríssimos com relação a isso, eu até nem aconselho a pessoa ir conversar, porque às vezes a pessoa vai e se dispõe a ir até o bar e conversar com a pessoa e acaba acontecendo uma outra situação, né? Então, eu aconselho assim, se for um problema persistente, compareça a DEMA, vá lá, faça a sua denúncia. A gente vai anotar, a gente vai passar a fiscalizar, assim, com mais atenção, né? Porque devido a tanta denúncia que a gente tem, às vezes a pessoa até liga para o 3238, só que a viatura está num local tão longe que quando retorna já não tem mais a festa, até já acabou às vezes, entendeu? Aí a pessoa diz, ah, não fui atendida. Mas se no outro final de semana sabe que o vizinho vai fazer o mesmo, compareça a DEMA, faça a sua denúncia. A gente vai estar lá lhe esperando para lhe atender. Certo, obrigada, delegada, mais uma vez. Fica aí, então, os conselhos da própria DEMA. Qualquer denúncia também pode ser feita através do 181 ou 190 sobre poluição sonora, perturbação ao sossego. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Virgínia. O paraense já deve se preparar para pagar a conta de energia mais cara este mês. É que a ANEEL anunciou o aumento da tarifa em todo o Brasil. Este mês, a bandeira tarifária será vermelha, patamar 2, com custos mais elevados. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária das contas de luz em outubro será vermelha, patamar 2. A tarifa é a mais cara do modelo e representa a cobrança da taxa extra de R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos. Em setembro, a bandeira tarifária das contas de luz foi a amarela, com taxa extra de R$ 2,00 para cada 100 kWh de energia consumidos. Segundo a ANEEL, a decisão foi tomada devido à baixa vazão das hidrelétricas porque as chuvas em setembro ficaram abaixo da média. Desde que a bandeira vermelha passou a ter dois patamares, 1 e 2, em janeiro de 2016, esta é a primeira vez que o nível mais alto é acionado. A tarifa extra mais alta se deve à necessidade de operar mais usinas térmicas, cujo custo de produção de energia é mais alto que a produzida nas hidrelétricas. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. A Val trabalha para ajudar pessoas portadoras de câncer. Sírio movimenta a economia paraense. Coletores recebem doação para a Fundação Nazaré de Comunicação. e as histórias de devoção à Nossa Senhora de Nazaré. A violência contra o idoso é crime. E a polícia registrou mais de 180 denúncias de crimes contra idosos no primeiro semestre de 2017 aqui em Belém. A sua denúncia é importante para a redução desses índices. No último domingo foi comemorado o Dia Internacional do Idoso. Mas os dados da violência contra a pessoa idosa ainda são alarmantes em Belém. De acordo com a Polícia Civil, de janeiro a junho de 2017, a Delegacia de Proteção ao Idoso registrou 187 boletins de ocorrências de crimes contra idosos. Muitos casos são desvios financeiros, abandono, maus-tratos, violência psicológica e a maioria desses crimes são cometidos pelos próprios familiares das vítimas. A Delegacia do Idoso recebe a pura denúncias e ocorrências que envolvam maus-tratos a pessoas com idade acima de 60 anos. As denúncias recebidas pelo Disque 100 e 181 são todas investigadas para a instauração do processo criminal. Para o atendimento das denúncias, a Delegacia de Proteção ao Idoso ainda conta com atendimento mais especializado, feito por psicólogos e assistentes sociais, com um tempo menor de espera. A Delegacia de Proteção ao Idoso funciona no primeiro andar do prédio da Divisão de Investigação e Operações Especiais, a DIOI, que fica localizada na rua Vertano Rocha, número 417. O telefone é o 3241-5907. Os funcionários dos Correios aqui em Belém completam 14 dias de greve. Eles realizaram um ato em frente ao centro de treinamento dos Correios no bairro do Telégrafo para protestar por melhores salários. A greve começou no dia 21 de setembro e, de acordo com os Correios, a paralisação aqui no Pará não está afetando os serviços de atendimento. Segundo a empresa, mais de 83% dos servidores estão trabalhando normalmente. Já o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios disse que cerca de 60% dos servidores da área de distribuição aderiram à greve e 50% dos funcionários da área de atendimento estão paralisados aqui no Estado. E você acompanha agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado com previsão de chuvas entre a tarde e a noite. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 34. Em Tucuruí, Nordeste e Paraense, a previsão é de tempo nublado. Chuvas não estão previstas para a região. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 35. Já em Parintins, no estado do Amazonas, o sol deve predominar durante todo o dia. Há previsões de tempo quente e abafado. A temperatura mínima deve ficar em 25 e a máxima pode chegar a 35 graus. Os usuários podem fazer ligações locais e de longa distância nacionais de forma gratuita a partir de orelhões da Oi em 15 estados. A decisão da Agência Nacional de Telecomunicações começou a valer no domingo e segue em vigor até 30 de março de 2018. A gratuidade vale para telefones públicos de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Em uma fiscalização realizada em agosto de 2017, a Anatel verificou que esses estados, o nível de orelhões em condições de operação não atingiu os patamares estabelecidos pela agência reguladora. Os eventos que compõem as festas do Sírio de Nazaré movimentam o comércio de Belém com a venda de artigos religiosos, camisas, textos e imagens. E este ano, para garantir mais qualidade a esses artigos, foi lançado o selo do Sírio, que abrangerá produtores e indústrias paraenses. Uma imagem, um manto ou uma camisa. Tudo expressa a devoção pela Virgem de Nazaré. Neste clima de Sírio que toma as ruas de Belém, a procura é grande por artigos religiosos. Para os devotos, o produto simboliza o amor à Maria. É uma coisa emocionante, não só para nós paraenses, como o Brasil todo, chamam o turismo. É uma coisa maravilhosa, não tem como explicar. Só as pessoas assistindo, como para nós, nós estamos em preparativo, em casa, na rua, a gente vê um movimento diferente do dia a dia. E mesmo no cenário de crise financeira, com poucas perspectivas de crescimento econômico, não há barreiras para demonstrar a fé. Graças a Deus, apesar da crise toda, mas eu acho que a fé do povo é tão grande, que não está aquele abalo. Então, a gente está notando que tem menos turista na cidade, por enquanto, a gente está aguardando mais pessoas. Mas nós que somos devotos, o pessoal mesmo que é acostumado a trocar o manto todo ano, troca as camisas, troca a coroa, arruma a santinha, arruma a casa. E mesmo durante as peregrinações, quer dizer, a gente não sentiu tanta diferença do ano passado para esse ano, entendeu? Eu acho assim que a cada ano o movimento melhora, por conta da fé que aumenta, né? Mais devotos e aquela coisa. Adquirir uma réplica da peregrina ou um terço de Nossa Senhora. Qualquer símbolo é válido para propagar a devoção. Ah, vou comprar umas fitinhas para enfeitar a minha casa. Este ano, a diretoria da festa lançou um selo para garantir qualidade aos produtos comercializados no Sírio. A ideia é agregar produtores, como a empresária Nilza Silva, em indústrias que comercializem artigos religiosos. A gente pretende alcançar não só os turistas, mas todo o povo paraense. Porque além da venda dos produtos, da feitura dos produtos, a gente quer que toda a população se engaje nesse selo, gerando mais riqueza para toda a população, de forma que o impacto positivo, que é o nosso fundamental apoio, o nosso fundamental objetivo, seja canalizado de forma que o selo possa ajudar não só a Arquidiocese, não só o Sírio de Nazaré, mas também que a população ganhe com isso, a população seja beneficiada com isso. Inicialmente, o selo do Sírio pode ser encontrado nestas camisas. Em cada produto vendido, há garantia de origem e uma doação para as obras sociais da paróquia de Nazaré. O selo oficial da camisa dela é importante, porque além de ajudar as obras sociais da Basílica Santuário de Nazaré, dão um up no Sírio de Nazaré, que é a marca maior nossa do povo paraense. O selo pretende também fazer com que as pessoas se sintam ainda mais ativas na realização do Sírio, além de reconhecer as empresas que geram impacto positivo na economia paraense. O que a gente quer é que várias indústrias também participem disso, várias pessoas, aquele artesão, a gente está crescendo o negócio, mas aquele artesão que procure dar uma oficialidade, uma garantia de qualidade, de ser oficial, que ele busque o selo do Sírio e com isso ele, além de ajudar a proporcionar cada vez um Sírio melhor e ajudar também as obras sociais, ele também cria com isso mais valor no próprio produto. Durante a quadra Nazarena, os produtos com o selo oficial do Sírio podem ser encontrados em um shopping de Belém. No local, também é possível conhecer um pouco mais a devoção do povo paraense por Nossa Senhora de Nazaré. Eu acho maravilhoso participar do Sírio e colaborar com a igreja, com as obras da igreja, é fundamental para todos nós. E agora vamos falar de Sírio de Nazaré. Ontem, na Basílica Santuário de Nazaré, foi realizada a Missa dos Comunicadores, uma celebração para os profissionais de comunicação que durante as romarias estão realizando suas atividades profissionais. Que assistem esta celebração e acompanharão as transmissões do Sírio pelos meios de comunicação de Belém, rezemos. Todos os anos, uma corrente de solidariedade é formada no Sírio de Nazaré em prol das obras sociais da Fundação Nazaré de Comunicação. O trabalho de doação pessoal é possibilitado pelos coleteiros. Eles se misturam em meio aos mais de 2 milhões de devotos de Nossa Senhora de Nazaré. É possível encontrá-los em todas as romarias oficiais da quadra nazarena. Falamos dos coleteiros. Há pelo menos 9 anos, membros do Encontro de Casais com Cristo se dão na missão de ajudar os meios de comunicação da Igreja de Belém, rádio, TV, jornal e portal Nazaré a continuar levando o Evangelho da Amazônia aos quatro cantos do mundo. É algo que vem de cada um, do coração de cada um. Então, nós ficamos assim, extasiados, porque é algo que a gente vê o resultado. A nossa fundação crescendo, melhorando a cada dia. E isso aí nos traz muita alegria, porque sabemos que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo está chegando aos longínquos desse nosso estado, desse nosso país, e até fora do Brasil, né? Presente nas 72 paróquias das sete regiões episcopais da Arquidiocese, foi em 2010 que o grupo assumiu de fato a coleta, um trabalho que agrega a todos, sejam os que coletam, aos que doam. Foi através do trabalho da coleta que nós começamos a nos envolver e tentar descobrir em que nós poderíamos ajudar. E fomos detectados a necessidade que os nossos órgãos de comunicação da Fundação Nazaré necessitam desse trabalho, dessa doação. Quem dera, se nós pudéssemos, em vez de arrecadar o que nós estamos arrecadando, pudéssemos triplicar, quadruplicar, seria de muito bom agrado. Uma missa em intenção dos coleteiros e comunicadores foi celebrada pelo Asserbispo de Belém nesta segunda-feira na Basílica Santuário de Nazaré. Na ocasião, Dom Alberto Taveira abençoou o trabalho daqueles que se colocam a serviço do Evangelho, principalmente neste período mariano. A Arquidiocese de Belém tem um privilégio de ter todo um sistema de comunicação rádio, televisão, jornal, portal de internet. É um privilégio, é uma graça especial. Nós devemos ser agradecidos infinitamente pela inspiração de Dom Vicente Zico, ajudado na época por Dom Carlos e depois tantas outras pessoas que se envolveram. E nós, bispos, que viemos depois, nós somos herdeiros e responsáveis junto com esta geração que está aqui por manter estes meios de comunicação. Vocês sabem que nós não temos patrocinadores. Nossos meios de comunicação são educativos. Não podemos ter propaganda. Quem são os nossos patrocinadores? você, o povo de Deus. Este ano, mais de 500 casais irão atuar na coleta. O trabalho será realizado nas cinco romarias, começando na sexta-feira com o traslado para Nanindewa. No sábado, os casais coletam doações na romaria rodoviária e na romaria fluvial. À noite, durante a trasladação, no domingo do sírio será possível encontrá-los na grande procissão. E já no terceiro domingo de outubro, também atuarão na romaria das crianças. O sírio aproxima e são muitas as histórias de devoção que encontramos neste período. Histórias que mostram um grande amor por Deus e por Maria e deixam cada vez mais claro que fé é um sentimento forte e verdadeiro. Construído na década de 1950, o prédio Manuel Pinto da Silva foi o primeiro arranha-céu da Amazônia com cerca de 100 metros de altura e 25 andares de apartamentos. Ao todo, são quase 200 apartamentos e mais de 3 mil moradores, um número que chega a triplicar na trasladação e no sírio de Nossa Senhora de Nazaré. As sacadas são enormes, cerca de 30 metros de comprimento. Aqui, de acordo com o Corpo de Bombeiros, cabe uma média de 50 pessoas e é essa vista que elas têm, privilegiada para ver a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Esta é a sacada de Dona Arminda. O apartamento é fruto de uma promessa. Desde criança eu tinha um sonho, como todo mundo tem um sonho, era morar na Avenida Nazaré, mas só para ver a nossa Nazaré passar de pertinho, sem estar no sufoco, naquele aperto, a multidão. E a minha mãe, todos os anos, nos levava para assistir o sírio lá dos estivadores, ali na Boulevard. e era muito difícil. Com sete crianças e ela levava três sobrinhos, as quatro filhas e nós íamos assim. Até chegar nos estivadores era cansativo. E eu sempre dizia, mãe, vamos morar na Avenida Nazaré, que não acontece nada disso. E ela dizia, não, minha filha, Avenida Nazaré não dá, é muito caro, a gente não pode morar lá. Eu sou costureira, seu pai é padeiro, não pode. Aí eu digo, mas a senhora não diz que a gente tendo fé em Deus a gente consegue, nós vamos conseguir uma casa na Avenida Nazaré. E ela ficava assim, olhando, mas é difícil, eu digo, mas não é impossível e vamos conseguir. E graças a nossa Nazaré e a Deus, eu consegui esse apartamento, fazem 32 anos que eu moro aqui, só que quando eu consegui, meus pais já não estavam mais aqui. Mas aí veio o Dom Vicente, também é um paizão, né? E ele me adotou como filha e ficou aqui, ele frequentava muito aqui o meu apartamento, graças a Deus abençoava. E dia do Ciro, ele dizia assim, um dia que eu me tornar emérito, eu só venho assistir o Ciro daqui, porque para mim é o melhor local de Belém para ver o Ciro. E eu ficava muito feliz, muito. e graças a Deus eu estou aqui, e o Dom Vicente muitos e muitos filhos, desde o dia que ele tornou-se Bispo Emérito, ele cedo estava aqui, e trazia os convidados dele. Aqui nesta sacada, Dona Arminda recebe dezenas de pessoas, prepara uma comidinha especial e reza, agradecendo a Deus e a Virgem Maria tantas graças. nos dias que antecedem a grande festa, ela coordena no prédio as peregrinações e visita os doentes. E graças a Deus é muito bom, é muito participativo, nós fizemos o encerramento de umas 60 pessoas. No final a gente faz a nossa confraternização, faz brincadeiras, faz sorteio, faz uma ceia, no último dia, no decorrer, ninguém faz nada. Aí no encerramento, a gente faz assim a nossa confraternização da peregrinação. Do prédio a imagem peregrina recebe uma das mais bonitas homenagens, a tradicional chuva de papel picado. O salão está cheio de papel picado, os moradores vão lá, todo mundo quer fazer homenagem ao nosso Nazaré. E aqui nós não temos só católicos, temos também os irmãos evangélicos que eles nos apoiam, eles participam e eu acho assim muito bonito porque tudo aqui é uma família que haja unidade, amor e união e o que nós queremos tudo é o melhor para nós e é muita paz e nós rezamos muito pela paz no mundo. Dona Arminda é expressão viva de acolhimento, alegria e fé. A casa é de mãe, da mãe, que segundo Arminda é a proprietária deste lugar e do coração de quem está aqui. por isso ela recebe tantas pessoas. Bombeiros controlam o peso nas sacadas, né? Então nós temos que controlar e algumas vezes dizer até um não. Não é porque a gente queira, é devido o peso que tem um controle. Mas é muito bacana. Eu gostaria de colocar mais pessoas porque olha, a lista é enorme e a gente dizer um não eu fico muito triste, mas infelizmente não sou eu. É que Deus o livre aconteça um acidente e a gente é responsável, né? Então as pessoas entendem, eu digo, olha, a relação já está aqui. E a gente vai cortando, parando, mas todo mundo vem. Graças a Deus. Que Nossa Senhora Nazaré nos abençoa e nos cubra com o seu divino sagrado manto e nos dê um feliz e abençoado sírio. E rezar também pelo nosso clero, por Dom Alberto, pela diretoria do sírio. Obrigada. Feliz sírio. Reiteramos que a sua contribuição é importante para a manutenção dos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Lembramos que a equipe de coleta estará guardando a sua doação em todas as romarias ou se preferir venha até o prédio da Fundação Nazaré de Comunicação. Temos um local especial com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré para você pedir bênçãos e ajudar os meios de comunicação e se cadastrar também como membro da Família Nazaré. O número é o 4006-9211. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da Família Nazaré Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música